Olá pessoal, eu sou o Daniel, guia do South East Botanical Garden. Olá pessoal, eu sou o Daniel, guia do South East Botanical Garden. Eu quero te apresentar esta planta aqui, Tifonodrome, ou como se chama Water Banana. Aqui eu vou apresentar a vocês esta planta aqui, que é Tifonodrome, mais conhecida como banana tágua. Essa planta aqui, o formato dela parece banana, mas é da família das batatas, tá? Batata das montanhas, batata silvestre né? E... Por que é Water Banana? É porque esta cápsula, que tem muitas beijas, beijas. Por isso eles chamam de Water Bananas. Então, por que banana d'água? Porque, vocês estão vendo esta cápsula aqui, está cheio de frutinhas amarelas. É por isso que eles chamam de... na África eles chamam de Water Banana d'água. Essa planta é de Madagascar. Essa planta é do Madagascar. Então, obrigado por assistir, seguem-nos e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!